Ayrton, eu quero montar um set de máquinas de acabamento com dinheiro infinito. Seguinte, eu quero que tu monte pra mim. Eu tô com dinheiro, mano. Tô aqui, ó. Seguinte, tô com o bolso forrado. Vou comprar um monte de máquinas de acabamento. Qual é o set que tu me recomenda comprar? Nesse vídeo eu vou responder isso. Vamos poder falar um pouquinho, né? De como comprar máquinas de acabamento e montar um set, né? Montar um kit de máquinas que te atenda a todas as necessidades. Vale lembrar que durante o dia a dia da barbeiria, a gente tem necessidades diferentes pra momentos diferentes. Então tem uma hora que eu quero fazer um desenho. Pra quem faz desenho, eu não faço, né? Mas o cara quer fazer um desenho. Ah, o cara quer fazer um risco. Ah, agora eu quero fazer só o degradê, né? E vou usar a máquina de acabamento pro degradê. Ah, vou usar pra fazer os acabamentos. Não, vou usar a máquina de acabamento pra raspar os pelos do ouvido e do nariz. Ó, a necessidade é muito diferente. E às vezes tu ter uma máquina, ela não consegue ser excelente em tudo. Ela pode ser boa, bem versátil. Uma máquina que é boa em tudo, que eu até vou falar aqui no vídeo. Mas excelente em tudo. Ah, vou fazer a barba. Vai ser difícil tu ter uma que seja incrível em tudo. Tu sempre vai ter que ter um set de máquinas. Então uma que é boa pra risco, que tenha muita precisão. Uma que seja um pouco mais suave pra fazer criança, idoso, pra te limpar pelo do ouvido. Tu vai, por exemplo, pegar uma jucai da vida, ou até mesmo isso aqui pra limpar o ouvido, o nariz. Pode ser que belisque um pouco, então não é legal. Então tu vai ter que ter máquinas diferentes, com propostas diferentes, lâminas diferentes pra atender às necessidades. Então esse vídeo vem pra isso, pra eu te dizer quais são os modelos, pra quê e pra ti não comprar duas máquinas excelentes que cumprem a mesma função. Aí não vale a pena, né? Tu vai lá e compra uma... Vou dar um exemplo aqui. Tu compra uma SnapFX, uma Skeleton da vida, e depois tu vai lá e compra uma gama Cyborg de acabamento. Tu acabou de comprar duas máquinas que fazem basicamente a mesma coisa e não vai ter versatilidade no teu kit, né? Mas tu vai poder fazer uma regulagem diferente. Mas aí valia mais a pena... Se é pra aumentar a regulagem, tu compraria outra máquina que iria fazer o trabalho por bem menos valor, né? Tu comprar uma máquina de alta... Opa! Tu comprar uma máquina de alta precisão e tirar a regulagem dela pra ela ficar mais suave é jogar dinheiro fora. Tu tá descaracterizando a máquina, né? Tu poderia comprar uma máquina mais barata pra fazer isso. Então vamos lá falar sobre isso, tá? Vamos lá. Primeiramente, máquina versátil. Vou falar... Essa aqui seria a máquina que vai te servir pra tudo. Máquina que tu consegue limpar o nariz, tu consegue limpar uma boca, tu consegue limpar um ouvido. Tu consegue fazer acabamento, tu consegue fazer risco, tu consegue fazer barba. É aquela máquina que eu falei no começo do vídeo que ela é boa em tudo. Ela não vai ser a melhor em alguns aspectos, mas ela vai ser muito boa em tudo e excelente dependendo da regulagem que tu coloca. Que é a maquininha que é a minha xodózinha, vocês sabem. Tô falando da Mega Flex Fit. E da lista, talvez seja uma das mais baratas. Ela, com o cupom BDS10, tu compra ela por R$215. Então ela é muito barata, R$7.000 RPM. Uma das melhores ergonomias que existem no mercado. Boa potência, boa bateria e lâmina slim. Aquela lâmina estilo... Estilo que tira uma slim liner. Uma lâmina pequenininha. Muito bom pra nariz, muito boa pros cantinhos. E ela faz tudo. Barba, cabelo, degradê, raspa muito bem, não engasga. É uma máquina extremamente versátil. Além de ter esse recorte que dá uma visibilidade muito grande. Então ela acaba sendo tua máquina, digamos assim, coringa. Tu vai ter que ter uma máquina coringa. Então a máquina coringa, que serve pra tudo, Mega Flex Fit como primeira máquina pra compor o nosso kit. Segunda máquina pra compor o nosso kit, a gente vai falar de máquina suave. Aquela máquina que a gente vai poder cortar uma criança, né? Ou não cortar uma criança, né? Fazer o acabamento sem machucar. Aquela maquininha que não vai ser muito agressiva. Vai cortar um bebê, uma criança de 3 anos. Um idoso com a pele muito sensível. Alguém que tem muita alergia. Por exemplo, o cara fez um corte de máquina 4. Tu não precisa pegar uma W Mark como essa daqui pra fazer o acabamento. Pega uma mais suavezinha pra marcar. Então, esse tipo de máquina é legal tu ter. E aí eu vou te dar a recomendação. W Mark NG 318. Muito suave. Muito barata também. Vai te fazer todo esse trabalho muito, muito bem. Outra recomendação. W Mark C24. Mais potente. Talvez até mais acertibilidade. Acho até uma opção muito, muito boa, tá? Vai te entregar isso aí também. E Mega Zero também. Uma máquina que tu consegue botar uma regulagem suave. Essa tem um pouquinho mais de precisão. Mas não é demais também. Não chega a arranhar a pele. Então, tu vai ter uma máquina um pouquinho mais precisa ali. Mas também é uma máquina meio coringa, né? Tu vai deixar ali pra usar nas ocasiões que tu precisa apenas ali. Montando um kit bem especializado. Lembrando, todas as máquinas que eu tô falando aqui, se tu for usar só ela, serve pra tudo também. Eu só tô dizendo montando um kit, pensando na especificidade de cada máquina. Beleza? Então, seriam essas que eu colocaria pra suave. E agora vamos pra máquina de precisão. E aqui são máquinas que a gente coloca uma regulagem mais baixa. A gente procura alto desempenho pra arriscar, pra fazer o acabamento bem preciso, tá? Então, a minha primeira recomendação é a Babyliss SnapFX de acabamento. Que é a Skeleton, né? Usando por muitos anos, cara. Essa máquina sempre me apaixona cada vez mais. Ela é bem versátil até. E vai ter alta precisão. Ela não se sai muito bem em barba, tá? Raspar barba embaixo, ela dá uma engasgada. Aí é muito melhor usar FlexFit. Mas, cara, pra acabamento, ela é sensacional. Babyliss, principalmente fica no topo da lista. Mas a gente pode colocar aí na lista algumas máquinas um pouquinho mais baratas, como eu anotei aqui. Jukai Pro, Lence Pro. São máquinas um pouco mais baratas. E uma indicação da WMark que eu recomendo seria a WMark NG325 e WMark NG2048. E oito, que é essa aqui que tá aqui na minha mão, são máquinas mais baratas, mais acessíveis. E que entregam também muito desempenho na hora de tu precisar fazer um risco bem agressivo. Então, três máquinas eu indiquiria que já é bom. Mas quatro máquinas de acabamento é um mundo ideal. Então, eu recomendo tu ter duas de risco. Uma mais equilibrada, uma coringa com uma FlexFit. E mais uma mais suave. Então, se eu fosse montar o meu set perfeito agora, seria com certeza a SnapFX como precisão e risco. A minha segunda de precisão e risco seria a 2048 ou a 325 da WMark. Já funcionaria muito bem. E daí, eu usaria a Mega Zero e a Mega FlexFit, uma pra suave. E a FlexFit pra coringa. Esse seria o meu set ideal de máquinas de acabamento. Mas eu quero saber o teu. Qual é o teu set ideal pra máquinas de acabamento? Coloca aí na descrição, não. Coloca nos comentários que eu tô bem curioso pra gente trocar uma ideia. Participa do nosso grupo também, do WhatsApp. A gente fala sobre máquinas de cortar cabelo. Lá tá cheio de gente. Lá tá bem legal. O link tá na descrição. E caso tu queira fazer algum curso de barbeiro, curso completo de barbeiro, link na descrição. Entra lá na Academia Barbeiro de Sucesso. Lá dentro tem o nosso curso completo de barbeiro. Totalmente online. 99 pila. Tá muito barato. Link também tá na descrição pra ti que quer estudar. Beleza? Muito obrigado. E te vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.